Olha aí pessoal, aproveitando que a chuva parou, aqui no Recife a gente tem isso, amanhã se chovendo bem forte, de repente para e o solzinho aparece, é o que está acontecendo agora, apesar das nuvens estarem no céu ali esperando o momento para caírem, o solzinho está insistindo em sair, está aquela quentura, aquele calorzinho, então não tem nem como a gente botar uma roupa de frio aqui pessoal, o pessoal está até na praia, tomando um banhozinho, com certeza essa água está morna, vou mostrar aqui para vocês, olha aí pessoal, aqui é a piscina natural, fica aqui em frente ao hotel, já chegando na pracinha, né então, ainda dá para tomar um banhozinho hoje, aproveitando o mormazzo, como o marido falou aqui ó, essa quentura a gente pensa que não queima, queima sim, fica marcada, né falam que essa chuva, são as chuvas de verão, né, eu não sei se tem alguma coisa a ver com as chuvas no Rio de Janeiro, diz que tem uma frente fria lá, que encontrou com a quentura e fez aquele estrago em Petrópolis, pessoal, quando eu vi a reportagem eu lembrei de um enchente que eu já peguei na cidade de Paracambi, quando a gente morava lá, manheceu chovendo como hoje aqui, aquela chuvinha, né, constante, de repente, o rio que passava e passa ainda, né, que a cidade continua, no centro da cidade, aquele rio fino, tipo um córrego, encheu rapidamente, tomou conta da cidade, numa casa que eu morava, que era vizinha ao rio, deu um metro e meio, perdemos tudo, em poucas horas, só deu tempo a gente sair, e eu lembro que eu tive ainda a ideia de pegar documentos, o enxoval que na época eu enxava grávida, do segundo filho, roupas, coloquei algumas coisas em cima do guarda-roupa, meu guarda-roupa era aquele guarda-roupa de madeira pesada, que não virou com a água, foi o que eu consegui salvar, o resto tivemos que comprar tudo novo, né, e saímos para um primeiro andar que tinha assim em frente, de onde eu morava, todas as pessoas que moravam, a água, nesse era um condomíniozinho de casa, aquelas casas antigas do Rio de Janeiro, né, tipo vila, só deu tempo, pessoal, a gente subiu, e a água foi chegando, 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 um metro e meio dentro da minha casa, como para chegar na minha casa, tinha uns degrauzinhos, então imagine, dois metros e alguma coisa na parte de fora da calçada, né, da vila, e todos os anos, sempre se repete, em todas as cidades, né, pela chuva, essa chuvinha de hoje aqui, ela é um perigo para os morros, aqui, o pessoal que mora nos morros, casa amarela, para aqueles lados ali, tem sempre esse problema de desabamento de terra, né, vai molhando, vai encharcando, tem plantações, canos que passam, aquela terra ali, aquele solo, já não é mais um solo compacto, né, e a terra vai, ó, se espalhando e sai depois derrubando tudo, mas é a natureza, né, e depois dessa enchente que eu peguei no Rio de Janeiro, eu fui morar em um prédio, assim, não tem para onde correr, né, cidades serranas, eu fui morar num prédio, e esse prédio tinha um morro do lado, e numa dessas chuvas que acontece lá no Rio de Janeiro, com aquela ventania, eu só ouvi a pessoa passar assim, ó, pedaço de árvores, eu dentro do apartamento, né, olhando para a varanda, aquele vento terrível, e o morro, né, que era do lado do prédio, desceu, é, embaixo do prédio ficou aquela, aquela lama, aquele barro, né, de todo jeito chegou. E aqui também no Nordeste, aqui nos interiores da gente, onde partam o Rio Una, Palmares, tem cidades, também, já tivemos vários enchentes, né, terríveis, de destruir tudo, e muitas cidades, da última enchente que aconteceu, aqui em algumas cidades, aqui de Pernambuco, eu tenho passado por elas, né, umas conseguiram se recuperar, e outras ainda estão se arrastando, né, mas dependendo da cidade, ainda tem, como é que a gente fala? Coisas, né, pessoas perderam casa, muita gente se aproveitando, eu fiquei sabendo, chegava na casa das pessoas e não oferecia, pessoal, o dinheiro, para comprar aquele imóvel barato, né, tem isso também que acontece nas tragédias, e a pessoa, a dona da casa, ou o dono, aperreado, não tem noção, que tirando a lama, né, até por um tempo, tirando a lama, é, tentando se recuperar, pelo menos tem um teto para ficar. Constrói mais alto, né? É, aí vende o imóvel barato, para os aproveitadores, né, e depois, aquele dinheiro que recebeu, é, que acaba rapidamente e a pessoa fica, né, sem ter onde morar. É isso aí, pessoal, vamos subir aqui, já cheguei na pracinha, para onde eu vou, é lá para o lado do mercado público, e está assim, ó, depois da chuva, aqui, ó, em Boa Viagem. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Pouca gente na praia. Se a tarde não chover, o povo chega. É para passear, até mesmo tomar um banhozinho de praia. Aqui, ó. A turma da pesca. E... E é isso. Aqui na praia de Boa, essa manhã. Aproveitar aqui e subir a escada. Olha a força aqui da água. Está abrindo aqui, ó. Essa água desce aqui das pedras, está vendo? Ela está formando aqui, ó, um córrego. Corro eu, essa terra, essa areia da praia aqui, ó. Isso aqui não foi ninguém que fez, não. É a força da água descendo. Eu vou passar por aqui e é melhor mostrar aqui, ó. a não ser que a prefeitura tenha feito isso. Mas eu acho que não. Está com cara, não. Está com cara que foi mesmo a força da água. É. Vamos subir aqui agora. Aqui nas escadas. Vamos poder chegar lá no calçadão. Não sei se estamos nublados, né? Porque com esse sol, no caso, a pintura. Só está querendo aparecer. Vamos aproveitar e ir para aqui, para a faixa, atravessar na faixa e na pracinha do Boa Viagem. E é isso aí, pessoal. O corpinho aqui da manhã aqui em Boa Viagem depois do da chuvinha que caiu ontem e hoje. E ontem quando caiu a chuvinha depois nesse mesmo horário parou de chover. Né? Passou a tarde todinha tranquila. Sem chuva. só essa quenturinha. É isso aí, pessoal. Vou seguir meu caminho aqui.